Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, hoje eu tenho uma receita fantástica, deliciosa. Hoje eu vou ensinar a fazer uma abobrinha em conserva, pessoal. Essa abobrinha fica deliciosa para acompanhar sanduíches, colocar a sua carne, até mesmo com aperitivo, gente. Fica fantástico. Então, para fazer essa abobrinha, nós vamos precisar de uma a três, tá? Tá? Depende do tamanho do seu pote. Eu estou pegando três pequenas, ou pode ser uma grande. Um pote bem esterilizado. Vamos usar limão. Tempero é a gosto, tá? Vamos usar uns três dentinhos de alho. Sal a gosto. Eu vou usar esse chumichum que eu gosto muito. E vou usar também a salsa desnatada. Porém, você pode estar temperando também com salsa, salsinha mesmo, e hortelã, gente. Hortelã fica delícia, tá? Eu estou sem. Vamos usar azeite. E é isso. De início, o que nós vamos fazer? Higienizar bem a abobrinha e cortar bem fininho. O mais fininho que você puder, pode ser com esse aparelhinho ou com a faquinha mesmo, tá? Então, nós vamos cortar e já volto para mostrar para vocês o próximo passo. Olha aí, pessoal. Então, eu cortei com a faca mesmo, fatiei o mais fininho possível. Agora, você vai colocar em uma peneira, com uma travessinha por baixo, ó. E agora, nós vamos salpicar com sal, tá? E deixar por meia hora para ir desidratando. Pode jogar bastante sal. E deixa por uns 30 minutos. Bom, pessoal, então ficou uns 30 minutos desidratando. Ó, ela solta bastante água. Tá dando para ver? Agora, nós vamos secar essa abobrinha, tá? Com papel toalha. Vamos colocar num prato e secar. Pessoal, então a gente vai colocar num prato e ir secando. Secar um pouquinho e a gente vai colocando no seu pote esterilizado, tá? Prontinho, pessoal. Então, tá aqui sequinha a nossa abobrinha, já desidratada. Vamos colocar o alho, tá? Eu coloquei três dentinhos, porque eu gosto bastante, mas aí vai de gosto, né? Você pode pôr mais, pode pôr menos, ou se você não gostar de alho de jeito nenhum, aí você não põe, tá? Mas eu gosto dessa conserva ficar bem bacana. Vamos espremer o suco de um limão. Colocamos um limão. Bom, o tempero, como eu falei, é a gosto. Eu vou colocar essa salsa. Bom, então o tempero é a gosto. Eu coloquei a salsa. E vou colocar esse chumichurri, gente. Com esse tomatinho seco, eu acho que combina super. Lembrando que você pode pôr o seu hortelã fresco ou a salsinha também, tá? Então, pessoal, agora vamos colocar o azeite, tá? Olha, são de seis colheres, tá? Mas você pode estar colocando um pouquinho a mais. Uma, duas, eu vou... Vamos ver quantas que vai dar. Três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou colocar oito, tá, pessoal? Porque tem... É pra uma abobrinha e como tem duas, eu fiz duas, então eu vou colocar oito, tá? Então, mais uma oito, gente. Simples assim. Agora misturar bem. Bom, pessoal, então tá pronta a nossa conserva de abobrinha, gente. Não sei se tá dando pra vocês verem. Olha. Agora você vai deixar descansar só por meia hora na geladeira. Após isso, já pode começar a consumir, tá? Lembrando que tem que ser sempre guardada na geladeira, gente. Então, eu dei uma sugestão. Esse pote eu fiz só duas abobrinhas, né? E aí, se quiser colocar mais, é só ir dobrando a receita, tá? Lembrando que eu não coloquei sal, porque a gente já coloca sal pra desidatar. Senão vai ficar salgado. Tá certo, pessoal? Então, pode se deliciar com o seu lanche, acompanhando o seu churrasco, enfim, tá? Ou como aperitivo também. É tudo de bom. E pode fazer que vocês vão gostar. Eu super gostei, super recomendo. E se você também gostou, deixa aquele joinha bem caprichado. Se não é inscrito no canal, se inscreva. É só clicar no botãozinho vermelho aqui abaixo. Vai aparecer um sininho também? Clica lá no sininho. Aí, todos os dias, você vai receber notificações dos nossos vídeos. Eu falo bastante de kefir de leite, kefir de água, kombucha, sucos detox, dicas de saúde, beleza, bem-estar, receitas fit. Algumas gordiças também, porque de vez em quando pode. E é isso, tá? Se você puder, compartilhe com os amigos e familiares. Vai me ajudar bastante. E que o Senhor Jesus Cristo abençoe grandemente a cada lar. E que ele alcance a cada família com a tua paz. Aquela verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente. Até o próximo. Tchau, tchau.